salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui hoje para falar sobre o senhor dos anéis sobre a nova série da Amazon aí né que a chamada os anéis de poder que é uma adaptação com bastante aspas aí das obras de J.R.R. Tolkien e a gente zoa que a gente brinca bastante a gente chama essa série aí de uma woke fic é uma mistura de fanfic com lacração então assim a Amazon acabou de lançar é o trailer final da série está repercutindo aí né cara nas redes sociais hoje é disso que eu vim falar aqui com vocês eu vou mostrar aqui a reação dos fãs aí é sobre esse sobre essa série com esse trailer final agora e que claro como você já pode imaginar não tá muito boa o trailer tá sofrendo aí um Rachel tremendo ao redor do mundo então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje e hoje eu vou avisar também que não vai ter recanto do guerreiro por causa desse trailer como esse trailer final foi lançado hoje a gente vai tá analisando ele lá no canal do heróis e mais dos grandes parceiros do Tony do Elvis um forte abraço quem não conhece escreva lá né mas a galera aqui com certeza já conhece os caras fazem um trabalho sensacional e manjou muito do senhor dos anéis então a gente sempre faz a live dos trolls lá para falar sobre o senhor dos anéis e hoje a gente vai fazer essa live lá para comentar sobre esse trailer e ver os detalhes e dar uma analisada em tudo que foi mostrado beleza então avisando repito hoje não tem recanto do guerreiro depois a gente vai marcar outro dia aí para gente ver como vai ficar é aqui a live tá bom e também antes de começar outro recado eu vou pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o Sininho isso é muito importante tem muita gente reclamando que o YouTube tá se inscrevendo aqui no canal ou então que não tá recebendo notificação quando sai vídeo novo então com bastante atenção verifique a sua inscrição verifique se o Sininho está ativado para você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui da macho geek beleza mas enfim vamos ao que interessa vou falar agora aí sobre o senhor dos anéis que tá gerando muita polêmica essa série né cara como vocês podem imaginar e assim é teve essa essa manchete aí que foi publicada pelo site baulet comics recentemente inclusive os canais parceiros aí e percutiram isso fizeram um vídeo é sobre a atriz que faz a Galadriel né cara e a manchete que tá falando o seguinte ó senhor dos anéis Morphe de Clark no The Rings of Power admite que o show uma perversão do trabalho de Tolkien e diz aos críticos para calar a boca então eu não vou ler essa matéria porque não é o foco aqui eu vou mostrar a reação do trailer mas só vou mostrar como é que foi a postagem dela porque representa muito é o que eu venho alertando aqui sempre essa aqui é a postagem dela nos stories do Instagram dela beleza aqui também é outra postagem ela tá falando basicamente aqui é aquele lance de sinalizar virtude né cara e falar que há é quem critica é taxista e etc etc o mesmo movimento de sempre e assim eu sempre repito se esses atores estão recebendo qualquer tipo de ofensa é taxista de ofensa criminosa de fato eu repudio esse tipo de comportamento e nunca incentivei esse tipo de de comportamento aqui no canal agora esse movimento de sinalizar virtude é nitidamente uma forma de tentar intimidar ali os fãs que são críticos a série desestimular esses fãs é de se manifestarem publicamente entendeu para criar um embate social na internet e a partir do momento quem começar a criticar série vai ser chamado de taxista e tudo mais então isso aqui é uma atitude é que já aconteceu diversas vezes nas produções aí é de Hollywood que estão apostando essa questão aí de 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 lacrar né cara em suas produções mas é claro que assim o público já tá meio calejado disso isso não surtiu efeito nenhum porque eu vou mostrar para vocês que os fãs continuam lá sentando o dedo no dislike a cada novidade que sai sobre essa série então para começar vou mostrar claro o primeiro teaser que foi lançado né cara que isso aqui é um Rachel lindo e histórico que atualmente é esse esse valor aí foi variando claro com o passar do tempo mas ele tá aqui ó como vocês podem ver com 1.9 milhão de dislike esse aqui é um o primeiro teaser da série né cara então foi um Rachel histórico aqui e não tá sendo diferente agora eles lançaram o trailer final como vocês podem ver aqui ó o trailer final que foi lançado no canal dos Estados Unidos ele já tá com 48 mil de likes para 16 mil likes 48 mil de likes lá lá nos Estados Unidos para 16 mil likes e os comentários como você já podem imaginar é da galera falando a frase épica né cara também e a galera reclamando aí é de tudo que essa série tá fazendo é além dos likes tem vários comentários de pessoas beleza reclamando a série sempre lembrar que é sempre assim e vão aqui para o próximo então esse aqui é o no Reino Unido né cara o trailer lá tá final que foi lançado no Reino Unido e lá também Rachel 2.6 mil deslikes e 1.8 mil likes lá também pessoal reclamando nos comentários ela é bastante gente comentando pelo menos de acordo com essa quantidade aqui né cara e vamos para o próximo então aqui e é da da Amazon Prime na França e aqui também ó tá meio equilibrado né mas tá nitidamente opinião divisiva agora mas o trailer acabou de ser lançado tudo beleza tô fazendo aqui esse vídeo a pouco tempo do lançamento do teaser então daqui a pouco se eu fosse apostar minhas fichas eu falaria que daqui a pouco provavelmente vai tá negativado mas a gente pode falar que no mínimo que tá divisivo né cara tá bem dividido aqui é 236 deslikes e 281 likes vamos para o próximo aqui então que é o Amazon Prime da Espanha ó como vocês podem ver lá tá negativado também tá dividido praticamente também como foi no outro como vocês podem ver é então a fanbase eu acho que tá bem rachada aí né que a gente pode ver tranquilamente isso aqui tá com 1.1 mil deslikes e 981 likes então tá tem mais deslikes do que like na Amazon da Espanha e vamos para o próximo aqui que é o Amazon Prime vídeo da Niederlande é os Países Baixos ali a Holanda né cara então a Holanda tipo assim ninguém liga tá ligado pra cara que ridículo cara assim já foi lançado algumas horas esse esse trailer aqui assim e eles tem 167 mil inscritos e só tem 572 visualizações esse vídeo e 23 curtidas e 52 52 deslikes cara então é muito pouco tá negativado mas assim tá repercutindo um pouco também lá acho que a audiência vai ser bem baixa cara é simplesmente ridículo os caras tem muito mais inscritos do que eu aí 167 mil como você você lança um trailer final de seus anéis e cara e só bate isso visualização que flop ridículo cara mas enfim vamos para o próximo esse aqui é da Amazon Prime vídeo da Itália e aqui tá com 1.2 mil like e mil deslikes aqui também tá dividido né opinião a gente pode falar é não sei eu creio que se eu fosse apostar minhas figas também aqui na Itália apostaria que daqui a pouquinho vai tá negativado com bastante deslikes e vamos para o próximo aqui ó e é do da Alemanha de Ustelente né cara da Alemanha que tá tá com 1.2 mil deslikes e 673 likes então assim tá negativado tem também comentários da galera reclamando e tal eu não falo alemão mas com certeza tá tá usando tão usando a frase que todos os fãs estão usando para protestar e tá com pelo menos tá com mais visualização do que eu mostrei anteriormente né cara lá lá na Holanda e vamos ao próximo agora que aqui na Prime vídeo da Índia e na Índia tá negativado muito bom 1.4 mil deslikes e 1.3 mil likes lá na Índia pessoas também estão rejeitando a série por lá e para finalizar claro a gente tem que falar do nosso bostil é claro que só que ó repare na diferença que só existe no bostil cara isso aqui é o Prime vídeo Brasil ó e tá com 2.6 mil likes e 617 deslikes como eu digo sempre impossível tancar o bostil cara só aqui que tá tendo essa reação mas enfim é isso que eu já para mostrar para vocês esse Rachel lindo aí que a Amazon tá sofrendo eu quero saber o que que vocês acham disso tudo vocês estão no hype aí para essa série do Senhor dos Anéis enfim comenta opinião de vocês aí que eu prometo que eu vou ler e vou responder e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal se inscreva e ative o Sininho isso é muito importante pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos e caso você tenha gostado desse vídeo aqui senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação compartilha esse vídeo aí com seus amigos dos grupos de zap de telegram nas suas redes sociais dessa força aí para a gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube e claro deixa aqui o seu comentário comente qualquer coisa nesse vídeo isso também é muito importante quanto mais você interagir aqui com esse vídeo mais o YouTube vai ajudar a distribuição então não saia daqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal beleza então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo valeu E aí E aí